Vou construir Minha casinha Lá no alto do cerrado Mas eu só levo a rosinha Depois de tudo arrumado É feita de pau a pique Forrada com eucatex E na parede tem quadrinhos Presos com fita durex Tem fio pra todos os lados Só falta eletricidade Mas não demora, ela chega Vem junto com a cidade Daí eu vendo essa merda E encho o cu de dinheiro E a rosinha se foda Que eu vou morar num puteiro Vem junto com a cidade